Mais uma vez, Santos e Fortaleza fazem um jogo muito interessante, um jogo muito movimentado, bacana de se assistir e com certeza bacana de jogar também, afinal os jogadores sempre gostam de um jogo assim, aberto, com oportunidade de gol para os dois lados. Digo mais uma vez porque em 2019, também na Vila Belmiro, um 3x3, um jogo eletrizante. Dessa vez, um placar menor, porém, não foi um jogo menos interessante do que o do ano passado, não. Repito, um jogo muito movimentado, muito aberto, muito franco, com os dois times conseguindo criar boas oportunidades. Não é inscrito no canal ainda? Então se inscreva, ajuda a gente, participa aqui, dê o seu like ou dê o seu dislike, mas interaja, participa, mostra que você está acompanhando o seu futebolês porque a gente se esforça sempre para fazer um trabalho bacana para você. Bom, o Santos, por ser o mandante do jogo, naturalmente começou tentando impor uma pressão ao Fortaleza, conseguiu logo nos primeiros minutos 4 escanteios seguidos. Poderia ser um indicativo que o Santos colocaria o Fortaleza para jogar atrás, mas não. O Fortaleza tinha muita qualidade e muita paciência na saída para o jogo, conseguia trocar bons passes na hora de sair jogando com inteligência e com qualidade também. Só que faltava ao Fortaleza velocidade na hora que chegava no meio de campo. O Santos conseguia anular as principais peças de velocidade do Fortaleza, tanto o Romarinho quanto o Osvaldo não conseguiam armar esse contra-ataque. Me lembro de ter visto, inclusive, o Ellington Paulista vindo buscar jogo para tentar esse contra-ataque e não é o jogador ideal para isso. Sinal de que a marcação do Santos estava bem encaixada. Da mesma forma, a marcação do Fortaleza, porque o Santos, apesar de ter mais posse de bola e de chegar mais no gol do Fortaleza, não conseguia criar grandes chances assim, sobretudo no primeiro tempo. Ainda assim, fez 1x0, o Santos sai na frente exatamente no único momento em que o Fortaleza vacila. O cruzamento do Marinho, uma falta, pelo lado direito de ataque, por ele ser canhoto. Quando ele cobra essa falta, a bola sempre vai com a trajetória em direção ao gol, ela vai fechando em direção ao gol e aí o Felipe Alves precisa esperar. Aquele cruzamento manjado do time do Santos, não só do Santos, mas os times que o Cuca comanda sempre fazem esse tipo de cruzamento. Um jogador de perna trocado, no caso o Marinho, que é canhoto, uma falta pelo lado direito, cobra no primeiro pau e aí a zaga do Fortaleza vacila, não acompanha, o Madson chega colocando para dentro de cabeça fazendo 1x0 o Santos. Foi de fato a única grande oportunidade no primeiro tempo, porque as outras duas boas chegadas, uma do Fortaleza e uma do Santos, foram meio que sem querer. Na primeira delas, o Osvaldo tenta o cruzamento para o Wellington Paulista, que não consegue concluir em gol, a bola passa por todo mundo e bate na trave. E aí o Santos teve um lance muito parecido, o Soteudo faz esse cruzamento, até tem o desvio do Caio Jorge, muito sutil e a bola também bate na trave depois de passar por todo mundo. Então, chance mesmo de gol foi essa do Santos com o Madson fazendo 1x0. Para o segundo tempo, a coisa mudou. Além de ser um jogo aberto, um jogo movimentado, ficou um jogo de muitas oportunidades. Logo nos três primeiros minutos do segundo tempo, o Fortaleza chegou três vezes com perigo. Numa delas, já empatou. Logo no comecinho do jogo, o Gabriel Dias, e aí fica a coincidência, né? Assim como o Madson do Santos, o Gabriel Dias é lateral direito e assim como o Madson do Santos usa a camisa 13, os dois jogadores que marcaram nessa noite, o Gabriel Dias empatando tudo para o Fortaleza 1x1. E o Fortaleza começou a querer ter mais posse de bola, começou a tentar colocar o Santos no campo de defesa e o Santos, de certa forma, aceitou isso um pouquinho porque viu que o Fortaleza estava num melhor momento após esse gol de empate, mas não demorou muito não para conseguir equilibrar as ações. Para vocês terem uma ideia, com 10 minutos de segundo tempo, a gente já tinha tido cinco boas oportunidades de gol. Três para o Fortaleza, uma delas guardada pelo Gabriel Dias e outras duas boas chegadas pelo Santos. Foi um jogo muito bacana no segundo tempo, com muitas chances de gol. Durante toda a segunda etapa, um jogo muito movimentado. Os dois times, através dos seus treinadores, Rogério Senni no Fortaleza e o Kuka no Santos, tentando anular as principais jogadas das duas equipes, o Rogério Senni fez alterações audaciosas e aí o Kuka respondia e vice-versa. Então, até nisso o jogo foi bacana. Foi um jogo muito disputado dentro de campo e também disputado pelos treinadores que tentavam a todo momento colocar o time para frente. Eu gosto muito de futebol assim, gosto de futebol que os times jogam para frente, voto sempre por esse tipo de jogada, com os dois times abrindo as possibilidades pelos lados, tentando ser agudo o tempo todo, tentando sair com troca de passes, evitando chutões. Foi um jogo bacana, um jogo realmente muito bonito de se ver. No final das contas, acho que esse resultado é muito justo, pelo que produziram as duas equipes. Não tivemos um 3x3, como foi no ano passado, mas bem que poderia ter sido, porque o Fortaleza chegou com boas chances de gol, o Santos também chegou com boas chances de gol, tivemos uma bola na trave para os dois lados, para cada lado. Então, realmente foi um jogo muito interessante, muito aberto na Vila Belmiro. Um empate justo pelo que produziram tanto o Santos quanto o Fortaleza, melhor para o Fortaleza, claro, porque era visitante, se mantém em nono colocado, chega a quatro jogos sem perder no campeonato, são duas vitórias e dois empates. Diga-se de passagem, esses dois empates em um a um contra times muito difíceis de se jogar fora de casa, um deles foi contra o Grêmio e agora esse contra o Santos. Fortaleza vira a chave, esquece um pouquinho o campeonato brasileiro e presta atenção total agora no Ceará, porque na quarta-feira acontece o primeiro jogo da final do campeonato cearense, não deu para ter ainda a final do campeonato cearense por causa da pandemia, a suspensão momentânea do futebol, o campeonato retomou, mas a final ainda não aconteceu, o primeiro jogo agora, quarta-feira, o Fortaleza chega para esse jogo depois de um bom empate na Vila Belmiro diante do Santos, já o Ceará não chega para esse jogo depois de um empate tão bom não, afinal de contas enfrentou a lanterna da competição Goiás e não conseguiu vencer mesmo jogando em casa. Apesar disso, acredito que teremos um clássico rei mais aberto do que aqueles que a gente vem vendo, sobretudo na Copa do Nordeste, nós vimos dois clássicos reis muito truncados e agora a gente acredita que vai ser um jogo mais aberto porque é final de campeonato e a nenhum dos dois times interessa empatar essa primeira partida, o interessante é sempre largar na frente. Vamos aguardar, lembrando sempre que você pode e deve se inscrever no nosso canal, curtir e comentar todos os nossos vídeos aqui, participe sempre, participe sempre com a gente porque a gente está sempre trazendo novidades bacanas para você, não só aqui no nosso canal do YouTube, mas também em todas as nossas redes sociais, como você já deve saber com o Sou Futebolês, Twitter, Instagram e Facebook. E você, o que achou dessa análise que eu estou fazendo e o que você achou do jogo também entre Santos e Fortaleza? Também concorda que foi um jogo franco, aberto, justo? O que você viu de diferente? Comenta aí, participe e compartilhe também essa análise, é sempre muito importante para a gente. Nos encontramos em uma próxima. Valeu galera, um abraço!